Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da região da Aveira e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as suas reflexões sobre esta proposta de lei que o Governo apresentou. Eu começaria a minha intervenção por afirmar que estas entidades intermunicipais, em particular as comunidades intermunicipais que o Governo pretende criar com esta proposta de lei, não são autarquias locais. Claramente não são autarquias locais. A Constituição da República Portuguesa prevê três tipos de autarquias locais, as freguesias, os municípios e as regiões administrativas, estas últimas ainda não foram criadas, mas não são claramente, de acordo com a Constituição, estas comunidades autarquias locais. Mas também não são as regiões administrativas. Aliás, a percepção que nós temos é que o Governo avança para a criação destas entidades intermunicipais com o objetivo de travar o processo de criação futuro de regiões administrativas. Não são regiões administrativas estas entidades intermunicipais porque carecem de tudo o que caracteriza uma região administrativa, tal como ela se encontra consagrada na Constituição da República. Não têm órgãos eleitos diretamente pelas populações, portanto não têm essa legitimidade democrática, não têm competências próprias definidas da lei e não têm financiamento proveniente do Orçamento de Estado que permita executar essas competências próprias. Portanto, não têm nada de autarquias locais, não são de todo regiões administrativas. Mas estas entidades intermunicipais não são também as comunidades intermunicipais que existem atualmente. Há diferenças substanciais. Atualmente o que nós temos são associações livres de municípios. Os municípios, no exercício da sua autonomia que a lei lhes atribui, decidem associar-se e transferem para essa comunidade intermunicipal as competências que consideram adequadas e, mais importante, mantenham sempre uma tutela efetiva sobre estas comunidades intermunicipais. E não podia ser de outro modo porque estas comunidades intermunicipais não são autarquias locais, não têm legitimidade democrática. Quem tem essa legitimidade são os municípios. Portanto, os municípios transferem as competências que entendem e mantêm uma tutela efetiva. Perguntava o Sr. Deputado Pedro Pimpão quais as competências que querem ser transferidas para as simples. Eu diria, Sr. Deputado, há uma resposta simples que resulta da nossa Constituição. Aquelas competências que os municípios associados entenderem transferir. Nem têm que ser iguais. E se entenderem não transferir nenhum, mas também têm esse direito. Mas, obviamente, não fez a pergunta a mim, mas eu aproveitei para lhe responder. Não sei se o Sr. Rival Esteve estará de acordo com isto. O que o Governo pretende criar é uma associação forçada de municípios que têm que transferir competências para estas associações. E as competências a transferir, contrariamente ao que dizia o Sr. Ministro ontem aqui, estão bem definidas na lei no artigo 111, que diz que os municípios concretizam a delegação de competências nas entidades intermunicipais, em todos os domínios dos interesses próprios das populações, e depois elenca, inclusivamente, a organização e funcionamento dos serviços municipais e de suporte à respectiva atividade. Ou seja, esta lei prevê uma transferência de competências centrais no funcionamento dos municípios para as comunidades intermunicipais. Mas, pior de tudo, não tem a tutela efetiva sobre estas comunidades intermunicipais. Em algumas situações, a tutela inverte-se. É a própria comunidade intermunicipal que determina o que o município pode fazer ou não. E isto é completamente inaceitável do nosso ponto de vista, porque estas sims não são atarquias locais, não têm legitimidade democrática, não podem controlar os municípios. É exatamente ao contrário. São os municípios que criam estas sims, associam-se, transferem competências e tutelam, controlam-nos em todos os seus aspectos. Em nossa opinião, isto configura um esvaziamento das competências dos municípios. E se lermos esta proposta de lei, conjuntamente com a lei das finanças locais, que retira uma parte substancial dos fundos aos municípios, então temos aqui um ataque profundo aos municípios, à sua autonomia, à sua capacidade de execução das competências que lhes estão previstas na lei. O Sr. Dr. Rival Estabele dizia que não há uma descentralização assumida nesta proposta. Eu diria mais, há uma centralização assumida por parte do Governo nesta proposta. Porque, por um lado, força a passagem de competências dos municípios para as entidades intermunicipais, discriminando claramente quais são essas competências, mas no sentido inverso da administração central para as comunidades intermunicipais, há apenas uma vaga referência, há a necessidade de se estudar, analisar e gradualmente se irem transferindo, sem dizer que competências é que essas poderão ser. E, portanto, quando temos os municípios, autarquias locais, a transferirem parte das suas competências para uma superestrutura, que não controlam integralmente, e não temos no sentido oposto de transferência da administração central, não estamos a falar de descentralização da administração do Estado. Pelo contrário, isto é um passo no sentido da centralização, e eu pedi-lhe se podia expressar a sua opinião, se concorda ou não com esta visão. E o Sr. Presidente estava a fazer sinal, estamos quase a terminar, e eu só queria, para terminar, dizer, portanto, que a nossa discordância com esta proposta de lei é profunda, entendemos que vai contra o espírito e até a letra da Constituição, resulta num esvaziamento das competências e da capacidade de intervenção do poder local, transferindo essas competências e essas atribuições para umas entidades que carecem completamente de legitimidade democrática, não são as regiões administrativas, e isto é, em nossa opinião, muito lesivo do poder local. E a ser aprovada esta proposta de lei tal como está, em nossa opinião, é um golpe profundo naquilo que é o poder local democrático, tal como ele se encontra consagrado na Constituição e nasceu com o 25 de abril. Muito obrigado, Sr. Presidente.